Oi gente, que abençoeira, eu vou tentar mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu tô aqui no servidor do login pra gravar vocês mais uma partida épica de Skywars Então é isso galera, não tem muito o que falar, por que que eu não tô gravando na MC Central? Porque tá muito lagada, tá bastante lagada e tá bem complicado mesmo Então eu decidi vir aqui no servidor do login, que é um servidor muito legal também Eu recomendo vocês jogarem que é bem legal Mas beleza, vamos lá, eu vou entrar em uma partida e eu já volto Beleza galera, entrei aqui em uma partida, vamos ver se eu consigo vencer essa daqui Eu tô no mapa Desert Lands, Desert Lands Uhul, vamos ver, vamos ver se eu consigo Caraca, eu nunca joguei no servidor galera, nunca joguei tipo É bem complicado eu jogar no servidor, na verdade eu acho que eu joguei uma vez, não serve muito tempo mano, faz muito tempo Então vamos ver se eu me dou bem né, porque eu não conheço muito os mapas e tal Então vamos ver se eu me dou bem né Vamos já aqui pro cara do lado, será que a galera ataca mais pro lado ou mais pro meio? Não sei, eu juro que eu não sei Mas, ai ai, ai ai, calma cara, eu sou só uma pessoa que quer te matar Ah, só isso, não mais nada cara, calma Não morre por favor, que eu quero pegar, quer dizer, morre mas não cai Porque eu quero pegar os blocos, boa, boa amigo, boa amigo Boa amigo Vamos lá, vamos colocar Ai, 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 ai Caraca, velho Eita, vou comer um batatão agora Comer um batatão pra não morrer Porque não é legal morrer Não é nada legal morrer Vamos aumentar aqui porque tá meio desorganizado Ah não, os caras não estão de time não, né Por favor, fala que é uma impressão Não tem como Não tem como ser uma impressão, né, velho Os caras estão de time Isso tá de sacanagem Tá de sacanagem com a minha face O cara nem tá se matando não, né É sério que o cara tá se matando, velho Pera, não posso morrer, recupera minha vida, por favor Ô, jogo Recupera minha vida, por favor Ai, tem um cara aqui, velho, tem um cara aqui, velho Caraca, mano, ah, mano, tá complicado, galera, tá complicado Sério, de time não tem como, mano De time não tem como, mas vamos pra próxima partida Vamos ver se eu tenho uma sorte maior, né Beleza, galera, entrei aqui em uma partida Vamos ver se eu consigo vencer essa daqui Eu tô no mapa Desert Lands Desert Lands Uhul Vamos ver, vamos ver se eu consigo Caraca, eu nunca joguei no servidor, galera Nunca joguei, tipo É bem complicado eu jogar no servidor Na verdade, acho que eu joguei uma vez Faz muito tempo, mano Faz muito tempo Então vamos ver se eu me dou bem, né Porque eu não conheço muitos mapas e tal Então vamos ver se eu me dou bem, né Vamos já aqui pro cara do lado Será que a galera ataca mais pro lado ou mais pro meio? Não sei Eu juro que eu não sei Mas... Ai, 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 ai Calma, cara Eu sou só uma pessoa que quer te matar Só isso Não mais nada, cara Calma Não morre, por favor Que eu quero pegar Quer dizer, morre, mas não cai Porque eu quero pegar os blocos Boa, boa, amigo Boa, amigo Boa, amigo Vamos lá Vamos colocar... Ai, 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 ai Ai, ai, ai Caraca, velho Eita, vou comer um batatão agora Comer um batatão pra não morrer Porque não é legal morrer Não é nada legal morrer Vamos aumentar aqui porque tá meio desorganizado Né, bebê? Tá meio... Ah, não Os caras não estão de time, não, né Por favor, fala que é uma impressão Não tem como não ser Não tem como ser uma impressão, né, velho Os caras estão de time Está de sacanagem Está de sacanagem, acho que a minha fez O cara nem tá se matando, não, né É sério que o cara tá se matando, velho Pera, não posso morrer Recupera minha vida, por favor Ô, jogo Recupera minha vida, por favor Ai, tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, velho Caraca, mano Ah, mano, tá complicado, galera Tá complicado Sério De time não tem como, mano De time não tem como Mas vamos pra próxima partida Vamos ver se eu tenho uma sorte maior, né Beleza, galera Entrei em uma partida Vamos ver Eu tô aqui em um mapa Que eu não sei o nome Mas travou Por que que tá travado? Servidor, por que está travado? Alguém me explique o que está acontecendo Eu não estou entendendo nada Servidor? Acordou, boa Servidor acordou Beleza, vamos lá Caraca, deixa eu colocar comida no 3 Suécia no 2 Bonitinho Como eu ensinei meu papaizinho Se vocês querem mais vídeos com meus pais Com meu pai Deixa o like aí se você quer Se tiver bastante like nesse vídeo É porque eu sei que vocês querem vídeo com meu papaizinho Beleza? Então vamos lá, galera Vamos aqui pra ilha do lado Desculpa, eu tô muito mal da garganta Tipo, a minha garganta já melhorou Mas eu falo tanto que minha garganta Tipo, começa a, tipo Travar, tá ligado? Caraca, que mapa legal Interessante esse mapa Gostei Gostei desse mapa Achei bem Bem Muito bom, muito bom Tá ligado? Aquelas pessoas que degustam comida Eu degusto mapas Muito bom Muito bom esse mapa Beleza Olha se eu consigo pular aqui Caraca, eu consegui pular aqui, velho Eu achei que eu não ia conseguir Beleza Olha só Conseguimos pegar mais itens Muito bom isso aqui Beleza Não tem muito o que pegar, né? Não tem muito o que pegar Vamos então pro próximo Pro próximo do próximo Do próximo do próximo Vamos lá Aqui Ok Eu tô com um balde de água Só que eu não tô usando, né? Isso não é muito bom, não Ó, já vai tomar uma na cara Ah Eu achei que ele ia levar um dano de queda Mas nem isso, né, velho? Sacanagem Sacanagem Não é mesmo? Não é uma sacanagem do cão isso? Ai, ai, ai Opa 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 Opa, amigo Opa, amigo Faz isso comigo, não Opa Beleza Tranquilo Agora a gente tá melhorzinho Porque a gente já tá chegando pertinho da ilha dele Acho que aí dá pra gente pular daqui? Não dá Mas vamos fazer assim então E pular Beleza Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Opa O cara já quer colocar lava em mim Você tá de brincadeira que você quer colocar lava em mim, né? Na minha pessoa Vamos subir aqui, ó Ai, ai, ai Calma, calma Ai, essa água deu pra atrapalhar o cara Já deu pra atrapalhar o cara? Falou? Falou, amiguinho Vai com os anjinhos Cuidado com essa lava assim Não vou virar espetinho Eu não lembro o resto Eu não lembro o resto Eu não lembro o resto Mas tudo bem Vamos, vai Vamos vir aqui Que beleza Tranquilo Aqui, tranquilão Tranquilo, tranquilo Vamos Ai, ai, ai Ai, ai Vamos subir aqui, galera Porque eu vi que o cara fez uma ilha ali Uma ponte, né? Uma ponte vindo pra minha E aí se eu conseguir ir pra dele, tá ligado? Vai ser ótimo Só preciso conseguir ir pra dele primeiro Pra ser ótimo, entendeu? Pra ser ótimo eu preciso ir pra dele primeiro Aí, beleza Eu pego um pouquinho de bloco aqui E eu completo a ilha dele A ponte dele, né? No caso Vamos ver se eu consigo chegar até ele Só tem eu e ele Só tem eu e ele pelo jeito, né, galera? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma espada de pedra Porque aí é mais chance da gente ganhar ele no PVP, né? É mais chance E eu não quero perder no PVP Sério, eu não quero perder no PVP Porque isso Perdendo o PVP não é nada legal Não é nada legal E o cara tá indo pro meio, velho Eu vou acabar me enferrando Se eu não ir rápido Vamos lá, então Opa, opa O cara chegou no meio 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 Calma Vamos tentar E aqui, ó Vamos fazer uma ponte rápido Uma ponte rápido Rápido, rápido O cara vai pegar todos os itens do meio Vai ficar fundindo Eu vou morrer Ah, eu não tô conseguindo fazer as coisas de nervosismo, velho Nervosismo Calma Vamos O cara tá pegando os itens do meio O cara tá pegando todos os itens do meio Mas eu vou chegar Por trás E eu vou meter a lava nele E ele vai morrer Vocês vão ver Ah, na água também não dá, meu amigo Mas beleza Vamos ver se eu consigo matar Vamos ver se eu consigo matar Beleza, beleza Ai Ah, não Ele conseguiu vencer, velho Caraca Ele tava com a espada bem OP, mano Bem OP Mas vamos pra próxima partida Vamos ver se eu consigo ganhar a próxima Beleza, galera Entrei aqui no mapa Cogulens Vamos ver se vai travar Não travou dessa vez Beleza Vamos lá Vamos pegar, então, um baúzinho Já vamos pegar uma torta aqui Uma torta Essa tortona aqui Pra dar na cara das inimigas Vamos lá Aqui, beleza Ok, tranquilo As ilhas estão bem perto, né, velho As ilhas estão bem pertinho Então vamos tomar muito cuidado Vamos tomar muito cuidado Porque uma flechada na cara A gente já perde, né Olha, o cara já foi pro meio Oh, que cara safado Então já vamos roubar aqui, né Já vamos vir aqui na ilha dele E da ira dele A gente não vai pro meio Porque o cara tá perdendo time E eu não posso fazer time Desculpa, cara Deixa eu passar por aqui primeiro Depois eu faço assim Desculpa, cara Eu acho que era inscrito, galera Eu acho que era inscrito Mas desculpa Não tinha o que eu fazer Literalmente não tinha o que eu fazer, mano Eu não tenho como fazer time, galera Sério Eu não tenho como fazer time Porque imagina se eu fosse fazer time Com todos os inscritos Que aparecessem em todos os minigames do canal Não ia ser muito legal, entendeu Então, ó A estante da mage é bom, velho É muito bom a estante da mage Porque dá um Dá um dano a estante, tá ligado Tá ligado Boa explicação Foi ótima, Bibi Parabéns Vamos ver Olha uma espada aqui Tá ótima essa espada aqui O ruim é que eu não tenho bloco nenhum, né Então se chegar alguém aqui Tacando flechada em mim Eu posso manhar muito fácil Posso manhar muito fácil Mas vamos fazer o seguinte Vamos tentar achar por onde o cara foi ali no meinho Que é mais fácil do que eu fazer torre Fazer ponte, no caso Porque aí, se não, eu posso morrer Eu acho que é por aqui Isso, o cara chegou por aqui E eu chego nele assim, ó Droga, não deu Não tem como Não tem como Os caras estão muito fortes Ó, eu vou prometer pra vocês Que na próxima partida eu vou ganhar Se eu não ganhar Eu vou pagar um desafio Mas eu não vou pagar um desafio Porque eu vou ganhar Então vamos lá Beleza, galera Entrei aqui na última partida do vídeo E como eu disse pra vocês Eu prometi que eu vou ganhar Essa daqui, velho Eu vou ganhar Essa daqui Nem que seja a última coisa Que eu faço na minha vida Mas eu vou ganhar esse treco Vamos lá, galera Vamos pegar essa madeira E eu vou direto pro meio Cara, se deu certo, deu A gente tem que dar muita sorte De conseguir pro meio Sem ninguém matar a gente Né, velho Caraca, eu tô dando umas tossidas aqui Dá vontade de dar umas tossidas Bruscas aqui Mas eu não posso Porque eu tô fazendo Todo vídeo, né No vídeo eu não posso, bebê Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos colocar no Aguinha E aí talvez a gente não morra Sem a gente colocar Aguinha, não é mesmo? Mas beleza Olha só Eu tô fazendo barulho até com a cadeira aqui Porque eu fui um pouquinho mais pra frente Porque, né Porque Uh Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Vamos lá Vamos continuar indo aqui No fluxo Do fluxo Então segue o fluxo Já ouviu essa música? Muito legal essa música Vamos só acabar com esses blocos aqui A gente já atualiza a nossa água Ou seja Coloca ela um pouquinho mais pra Pro lado certo, tá ligado? Pra um pouquinho mais pra cá E aí a gente já volta Aqui, ó Faz assim, ó Muito bem Muito bem E a gente já pega um pouquinho mais de bloco Pra gente conseguir pro meio E eu acho que a gente vai ser a primeira pessoa A conseguir pro meio Isso vai ser ótimo, velho Muito ótimo Vamos aqui Pegar isso daqui Isso daqui Isso Caraca, mano Buguei aqui Ah, caraca, velho Tô demorando demais pra pegar os blocos Não posso demorar assim Vamos pegar isso aqui, então E ótimo 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 E a gente tem que colocar Quando chegar ali a gente já tem que colocar água Porque senão alguém vai matar a gente Com certeza Vamos reto aqui, ó, galera Vamos reto aqui Porque aqui se a gente for reto A gente pega uma ilha pequenininha Já pega o óleo da ilha pequenininha E depois a gente já vai pra grande direto Beleza? Vamos lá Tranquilo A galera não se preocupa Eu vou entrar com a flecha aqui, né, velho Galera, não se preocupe Eu vou entrar com a flecha Eu não sei porquê Não sei porquê Cada servidor tem um jeito, né? A galera joga de jeitos diferentes Em cada servidor Engraçado isso Vamos lá Opa, mais bloco Ótimo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Agora vamos comer esse pãozão aqui Comer esse pãozão E a gente já pode colocar a nossa espada de madeira pra cá E beleza Beleza Acho que tá bom Acho que tá bom Se a gente ir pra cá agora A gente consegue Hum, mano Será que a gente ganha isso daqui, galera? Será que a gente ganha isso daqui? Mas é muito da hora se a gente conseguir ganhar Cheguei no meio Fechou 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 Vou fazer o seguinte Eu vou subir Como que eu vou subir? Não sei Mas eu tenho que subir Caraca, galera Eu não tenho bloco nenhum pra subir Ferrou Ferrou, galera Eu não tenho bloco nenhum pra subir Eu vou ter que subir na base da mão Como que eu vou fazer isso? Pera É... Caraca, mano Eu me ferrei muito agora Caraca, galera Não tem mais volta Não tem como eu voltar pra cá Ou tem? Ah, tem, 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 tem Boa Faz assim E eu volto aqui e pego um pouquinho de bloco Boa Boa, Bibi Boa, Bibi Foi o jeito Foi o jeito, galera Caraca Por um tris Que eu morro E não consigo pegar ozinho do meio Imagina, a gente Simplesmente não consegue subir ali Ia ser sacanagem Ia ser sacanagem Vamos lá Vamos subir aqui E agora a gente já faz assim Pra subir aqui, beleza? Caraca Agora sim, galera Agora sim Eita Vamos subir aqui E eu não consegui chegar Então eu coloco a aguinha Podia ter colocado água desde o começo, né? Podia ter colocado água desde o começo Mas a inteligência reina, né, Bibi? Inteligência reina nessa menina, mano Reina, 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 reina Vamos lá Vamos aqui, ó Pegar tudo que a gente conseguir Porque eu tô sentindo que essa daqui a gente ganha Essa daqui a gente ganha Não tem como perder Se perder Se perder Pode colocar o Burra Na cara Pode colocar burra Burra que não sabe jogar Skywars na cara Pode ser Que nem se disseram nos comentários do outro vídeo Eu falei Não, vocês podem zoar na minha cara se eu perder E tal E a galera zoou mesmo, tá ligado? A galera meteu o pau em mim nos comentários Eu falei Poxa vida, gente Pra que fazer isso com a minha pessoa, né? Eu pedi? Eu pedi? Oxe, vocês estão falando que eu pedi, velho Essa menina é doida, né, velho? Essa menina é doida Ela pede pra falar mal dela E depois ficar triste Não dá, né, bebê? Não dá, pelo amor de Deus Não dá Mas beleza Já pegamos um monte de dima aqui Será que sobrou alguma madeira? Não sobrou nadinha de madeira, velho Nadinha de madeira Aí ferra, hein, bebê? Ferra um pouco, hein? Vamos descer aqui, então Vamos, então, encantar a nossa espada Com Unbreaking A coisa mais lixinha do mundo Mas fazer o quê, né? Tem que obedecer Tem que obedecer Vamos lá Ok Tranquilo, galera Tá tranquilo por enquanto Tá tranquilaço Vamos pegar, então, a madeira Eu acho que é mais fácil eu pegar daqui, ó Subir ali e tirar essa água Acho que tá difícil a gente perder agora, hein? Se a gente perder vai ser realmente muito mal pra gente, cara Porque não tem como perder isso aqui A gente já tá, tipo, GG, assim Caraca, eu podia ter perdido agora Caraca! Ah, você tá de brincadeira, velho Você tá de brincadeira, que é time Ah, não, velho Ah, não Nossa, agora eu fiquei muito brava Eu tô muito brava agora, mano Vocês não estão ligados, galera Mano Não é pra comentar que eu sou uma cocôzinha Porque você tá de sacanagem Eu ia fazer meu full dima E chega um time, velho Não, eu não aceito perder pra time Vocês não estão ligados Vocês não estão ligados Como eu odeio perder pra time É a pior coisa do mundo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou e quer mais Deixa o like, se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou!